...se autodefinia. Flagrado pelas câmeras da TV Cultura, num documentário realizado no ano passado, dentro da série Artistas Brasileiros Contemporâneos, Maurício fez revelações importantes da sua vida e obra. Maurício Nogueira Lima morreu no início deste mês, com 68 anos de idade. Neste documentário, que você vai rever agora, o artista aparece pintando o último quadro. É possível ver também a última interferência gráfica do pintor na cidade de São Paulo, a pintura do Minhocão. Reveja Maurício Nogueira Lima, um mestre concretista. Bom, no começo do século XX houve um movimento muito importante, que subverteu toda a forma de representação tradicional. Esse movimento foi chamado de cubismo. Os artistas principais eram o Picasso, Braque e outros. O cubismo, por influência de ideias novas científicas, tenta representar nos objetos da natureza a quarta dimensão, isto é, a simultaneidade. Esse movimento foi muito importante para a arte contemporânea. A nossa arte, quer dizer, a arte concreta, histórica, no Brasil, da década de 50, tem muito a ver com esses problemas da quarta dimensão, do espaço, do tempo, da simultaneidade. É a representação, por meio de elementos geométricos, de todos esses problemas visuais. E subverte o espaço do quadro. Vemos que, na natureza, todas as relações são dominadas por uma única relação primordial, que é definida pela oposição de dois extremos. O plasticismo abstrato representa esta relação primordial de maneira precisa, por meio das duas posições que formam o ângulo reto. Esta relação posicional é a mais equilibrada de todas, posto que expressa em perfeita harmonia a relação entre dois extremos e contém todas as outras relações. Os trabalhos do Mondrian da década de 20, começo da década de 30, foram os que mais me influenciaram. Tanto que eu fiz alguns trabalhos que não são bem uma leitura do trabalho dele, mas são uma releitura. Não é tão ortogonal, ele é completamente ortogonal, né? Minha reta é coisa. Eu queria dar um movimento no Mondrian. Não sei se consegui. Eu geralmente desenho pedaço por pedaço da minha obra, né? Porque justamente é o que faz a obra, quer dizer, determina o fazer da obra. Então eu traço toda uma diagramação e vou fazendo pequenos desenhos. Eu não sou um artista conceitual. A minha obra não é um conceito, não é apenas uma ideia. É uma ideia concretizada, quer dizer, objetivada na forma de um quadro, de uma arquitetura, de uma escultura, de um design, de uma cadeira, de um cartaz e assim por diante. Geralmente essa ideia sai da própria natureza, das coisas que eu vejo. Quer dizer, eu não sou místico, eu não faço coisas que eu não vejo. Então, de alguma coisa que eu vejo, um retângulo, um quadrado, um sistema, uma árvore, as cores, etc., eu começo a fazer pequenos croquis, pequenos desenhos, que são a base do que eu vou fazer depois na pintura do quadro. O concretismo era rigoroso, era matemático, né? Assim como o construtivismo no mundo, assim como a Bauhaus, né? Também seguia essa doutrina, né? A escola da forma de Ulm também seguia essa doutrina. Então, isso foi uma tendência mundial. E eles achavam que essa linguagem era linguagem para essa sociedade industrial. Que, infelizmente, no final dos anos 50 e início dos 60, nós ainda não vivíamos. Nós vivíamos uma sociedade pré-industrial. Mas, de qualquer maneira, esse rigor e justamente o que desconstruiu a forma do Maurício foi a cor. Ele hoje é um colorista, ele é um artista mais equilibrado. No princípio, os trabalhos quase que não tinham muita cor, porque eram trabalhos mais baseados na estrutura deles. Então, eu queria que aparecesse uma estrutura e uma outra. Então, o branco e preto seria perfeito para isso. Se tivesse uma outra estrutura para aparecer, então usaria uma cor qualquer, ou vermelho, ou cinza, ou qualquer coisa assim. No final da década de 50, é que eu comecei a usar a cor mais do ponto de vista impressionista. A cor mesmo, ela trabalhando com outras. Porque uma cor só subsiste do lado de uma outra. Então, aí, tive que fazer todo um estudo sobre toda a problemática da cor. Denominamos arte concreta às obras de arte que são criadas segundo uma técnica e leis que lhes são inteiramente próprias, sem se apoiarem exteriormente na natureza sensível ou na transformação desta. Isto é, sem a intervenção de um processo de abstração. A arte concreta, quando alcança a máxima fidelidade a si própria, é pura expressão de medida e de leis harmoniosas. Max Bill nos influenciou muito. Foi em 1950 e 51, principalmente no final de 1950. Começo de 1951, nós estávamos estudando no Museu de Arte de São Paulo, no Instituto de Arte Contemporânea. O Max Bill foi convidado a fazer uma grande exposição. Ele fez, tinha pintura, tinha design, tinha arquitetura, tinha tudo. E foi aí que nós só fizemos uma grande influência dele. Aquele tipo de trabalho simples, a simplicidade, a busca sempre da simplicidade. E outra coisa que nos influenciou muito também, principalmente os escultores brasileiros, foi a escultura que ganhou o primeiro prêmio na primeira Bienal, o Prêmio Internacional de Arte. Aquela escultura, que aí aparece o problema da simultaneidade mesmo, chamada unidade tripartida, que é uma fita de Mébios. Um matemático alemão que fazia uma fita, você não sabia o começo e o fim dela. Então é impossível, aquela escultura é impossível de ser desenhada. Durante os anos 30, e durante especialmente o período da guerra, em plena ditadura Vargas, o debate sobre ideias de arte moderna havia cessado, estagnado. Apenas a ideia de nacionalismo, mais ou menos vinculada ao sistema, é que vigorava. No pós-guerra, com a queda da ditadura Vargas e a grande retomada do discurso cultural no mundo todo, o Brasil retoma o debate da arte moderna, mas em outro nível, bem mais avançado. Mais de acordo com o que estava acontecendo no mundo, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. Então criam-se as primeiras organizações realmente modernas no Brasil na área da arte. Museu de arte moderna, a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte, e sem falar na parte de teatro, na parte de cinema, etc. E a arquitetura, mas já surge o debate da arte abstrata versus arte figurativa. Desenvolve-se então o Grupos de Defesa da Arte Abstrata no Brasil. Lembrar que em São Paulo, pela primeira vez em 51, se organiza o Salão Paulista de Arte Moderna. Antes não havia. E ali se expõem as primeiras obras abstratas. E nós, do nosso lado, os irmãos Campos e eu, estávamos ao mesmo tempo em que examinávamos a poesia e todos os livros começaram a chover em São Paulo. Então nós começamos a combater todo mundo contra a ideia de expressionismo, contra a Escola de Paris, contra o surrealismo, nada. Nós queríamos uma arte construtiva. Uma arte que valesse por si mesmo, um objeto que fosse arte, uma arte que fosse objeto. A gente sempre achava que a obra de arte no século XX devia ter uma utilidade. Por isso que quando eu fazia o curso de desenho industrial no Museu de Arte de São Paulo, eu me dediquei mais às artes gráficas. Às artes gráficas, principalmente cartazes, folhetos, panfletos, né? Maurício era o mais jovem do grupo, do grupo de artistas visuais. E era o único que tinha curso superior. Aliás, estava tendo curso superior, porque ele era estudante de arquitetura no Mackenzie. E ele dirigiu e organizou uma revista de arquitetura. Nós trabalhávamos com o tipógrafo, nós começávamos a estudar a história da tipografia, a tipografia. Então o Maurício era um deles. E quando eu fiz este poema Life, nós estávamos montando a segunda revista de poesia concreta, que era o número 4. E quando chegou o poema Life, eu fui para o Maurício e falei, Maurício, você me dá um jeito aqui, porque esse E também não está muito certo com o que eu quero. Então ele foi, estudou, redesenhou e fez o poema Life, cuja tipografia eu mantenho até hoje. L-I-F-I Life E E M I L Life I E L Life L-I-F-I Lá, ele teve todo um aprendizado clássico. Fez liceu clássico e estudou na Capela Sistina, sopiana, que foi aquele artístico do Miguel Ângelo. Depois da guerra ele veio para o Brasil e aqui ele foi um diretor de arte. Jovem ainda, com 20 e poucos anos, ele fundou o Arte Clube de Roma, que era de Roma, fundou aqui em São Paulo também. E foi nesse momento que ele começou a trabalhar com arte abstrata. E nessa época eu fui apresentado a ele, eu estava estudando no Museu de Arte de São Paulo. Ele ficou entusiasmado comigo, perguntou o que eu fazia, ele disse que estudava no desenho industrial no Museu de Arte de São Paulo. Ele disse que queria ver meus trabalhos, viu meus trabalhos e disse assim, você vai participar conosco de um grupo que eu estou formando aí, que é um grupo de arte concreta. Vamos fazer um manifesto, vamos fazer, me apresentou os outros amigos e aí começamos a trabalhar juntos. Justamente a gente se reunia nessa biblioteca, não sei se antigamente era uma margem de Andrade, mas era a Biblioteca Pública de São Paulo. Numa cabine como essa, para a gente criar o nosso manifesto, que foi chamado de Ruptura. A reação foi terrível, principalmente os jornais meteram o pau. A gente era criticada, que a gente era moleque, que estava tentando fazer uma arte estrangeira, uma arte suíça, alemã. E não tinha nada a ver com isso, quer dizer, nós achávamos, nós éramos todos socialistas, achávamos que arte é internacional. A gente queria criar uma linguagem internacional que fosse entendida por todo mundo, no mundo inteiro. Sem os problemas nacionais de linguagem, né, linguagem típica, etc. Então a gente queria que a nossa arte fosse pragmática, fosse usada na prática. Não só guardada em ateliê, em museus e coisas. Por outro lado, o trabalho que nós fizemos, eles seguiram um outro caminho. Hoje os trabalhos meus estão na Pinacoteca do Estado, em coleções particulares, em museus, em alguns museus, assim por diante. Coisa que eu não queria que acontecesse. Mas aconteceu. Aconteceu porque virou história e, virando história, tem que ser guardado. Nas exposições internacionais, a mais importante, que eu tenho a impressão, que eu participei, foi em 1958, em Zürich, na Suíça, na Helmerhaus de Zürich. Nós fomos convidados pelo artista Max Bill para fazer uma exposição que ele chamou de 50 anos de arte concreta. Então convidou todos os artistas da América do Sul. América do Sul queria dizer Brasil, Argentina e Venezuela, que eram os três países que faziam esse tipo de arte. E do Brasil nós fizemos parte. Eu, o Valdemar Cordeiro, o nosso grupo aqui de São Paulo, o Fianning, o Luís Tassiloto, a Judith Lauande e alguns do Rio de Janeiro, como Liza Clark, o Elio Itzica e Ivan Serpa. Eu tive contato com a publicidade já no final da década de 50. Eu me formei em arquitetura e montei um escritório que também fazia publicidade, pequenas publicidades, fazia mais artes gráficas, mais delineadas. Depois eu comecei a trabalhar no sentido de fazer feiras industriais, na Finite, o D, feira do automóvel, e que eu fazia estandes, e que eu denominei estandes de arquitetura promocional. É uma estrutura toda especial. Ela tem que ser vista, tem que ser penetrada, é diferente do uso de uma casa. Já nos tempos atuais, continuo fazendo a minha arte mais pura, mais geométrica, aparentemente geométrica, estruturada, toda estruturada, daí o estruturalismo. E com uma liberdade muito grande em cores. Eu não uso cores a olho. Eu parto de uma cor, por exemplo, o vermelho, e desse vermelho eu começo a trabalhar com outras cores que têm alguma coisa a ver com esse vermelho. Por exemplo, o verde, que é uma cor complementar do vermelho. O laranja, que é um vermelho quase mais claro, tem mais amarelo. O branco e assim por diante. Eu sou mais pintor do que escultor ou mesmo arquiteto. Eu gosto muito do trabalho bidimensional. O branco e assim por diante. A história do quadrinho, para mim, foi muito importante. Eu copiava de revistas a história do quadrinho, de gibi, globo de venil mensal, não sei o quê. Porque toda aquela revista que tinha na época, o que vai me atrair era a história do super-homem. E de um cara que pegava fogo, uma tocha humana, gostava desse para burro. Eu usei muita figura humana mesmo, figura, não a paisagem, mas a figura humana, na década de 60, quando comecei a fazer uma arte mais semântica, de significado. E necessitava dessa figura para ter uma comunicação mais rápida. Agora, essa figura não era uma figura pintada da moda renascentista, impressionista, ou expressionista, sei lá o que for. A figura era como um signo. Então, eu tirava uma série de elementos do rosto da pessoa, certas redundâncias, como claro escuro, e deixava só o alto contraste. Eu desenhei essa merda baseada em fotografias. Eu encontrava em revistas, em livros, e o Andy Warhol usou uma fotografia, ampliou e apenas fez um batom, escureceu os olhos, botou algumas coisas em cima. Então, eu redesenhei e, evidentemente, você vê que isso é um princípio que a gente chama de princípio gestaltiano, o fundo e figura. O fundo vira figura no momento em que você põe alguma forma dela. Esses ícones são de comunicação de massa, são de conhecimento de todo mundo. A gente trabalhava com os elementos do dia a dia. A gente pegava imagens, pegava símbolos de trânsito, as coisas que a gente vê dos meios de comunicação de massa e transportava para a pintura. Só que a gente dava um outro sentido. Aqui no Brasil, por exemplo, no período de 64 a 68, tem uma pintura muito forte, porque ela tem uma linguagem da nova figuração, mas ela tem uma carga muito grande de contestação, quase uma obra de participação política, pelo momento que a gente vivia. Um quadro não figurativo, que tem a ver com a época, por exemplo, não entra à esquerda, entra pelo cano, conserva-se à direita, com letras feitas como aqueles que desenhavam no chão. Embaixo tem duas setas, uma para a direita e outra para a esquerda. A para a esquerda tem bairros mais felizes de São Paulo, como Paraíso, Bela Vista, etc. E para a direita tem bairros com conotação mais infeliz, onde ficavam os presídios, como Carandiru, Casa Verde. Desde 1967, que eu venho desenvolvendo o tema de jogadores de futebol, mesmo do próprio jogo. Porque futebol é um dos produtos mais importantes da comunicação de massa, principalmente no Brasil. Os meus trabalhos que eu fiz de futebol eram sobre Pelé, que na época era o grande ídolo, considerado o maior atleta do mundo. Esse trabalho aqui é sobre o campeonato de 1970, uma homenagem ao campeonato. Parece que, se não me engano, é o Gerson que está aí, representado, mas de uma forma bem simples, bem esquemática. O que eu acho é aquele tipo de arte que mexe com os órgãos. Esses trabalhos que eu fiz para o futebol ártico, que no momento foram expostos lá em Marcélia. Teve em Paris mesmo, depois em Marcélia. Mas foram bem expostos também aqui no Brasil. A Jovem Guarda atingiu um público muito maior que a Tropicália. A Tropicália foi uma coisa interessante, quando nós fizemos uma exposição no Rio chamada Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro, em 1967. Esses trabalhos que eu fiz para o futebol ártico, que no momento foram expostos lá em Marcélia. Teve em Paris mesmo, depois em Marcélia. Mas foram bem expostos também aqui no Brasil. A Jovem Guarda atingiu um público muito maior que a Tropicália. A Tropicália foi uma coisa interessante, quando nós fizemos uma exposição no Rio chamada Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro, em 1967. O nosso colega, o Hélio Oitic, apresentou um trabalho que era uma crítica à situação brasileira, que era uma cabana que a pessoa entrava. Era uma instalação. Eu entrava e era tudo sujo, de areia, um negócio meio feio, assim, que era uma metáfora, vamos dizer, do Brasil na época, que ele chamou de Tropicália. A Jovem Guarda atingia muito mais o público jovem. Na época, eu comecei a dar aula na Faculdade de Arquitetura, e tinha aqueles jovens todos como amigos, eles colaboravam comigo. E eles ouviam esse programa da Jovem Guarda, que era o Roberto Carlos e a turma dele, o Velasco Carlos, a Wanderlei, aquele pessoal, que estava tentando fazer uma música brasileira baseada numa linguagem internacional, que era o rock. Rock and roll, que era um tipo de linguagem que se tornou até hoje internacional. Maurício, ele tem como característica o trabalho construtivo, mesmo quando ele trabalhava com imagens, ele fazia apropriações de história em quadrinhos e criava imagens em alto contraste, mas com uma preocupação sempre de construir a imagem, de relacionar uma cor, relacionar uma linha, relacionar toda uma estrutura organizada. Isso eu acho que influenciou muito uma grande vertente da arte brasileira, que é alguns artistas que continuam a trabalhar com a estrutura como a essência da obra. Isso também diz a minha arte antropofágica, porque as influências sofridas no exterior foram digeridas de outra forma aqui no Brasil, dentro da realidade brasileira. Em 1978, eu fui convidado para fazer essa ambientação cromática, esse painel aqui no Lago São Bento, justamente pela minha formação de arquiteto e urbanista. Então me convidaram para fazer uma ambientação cromática, quer dizer, um painel, um mural, no caso um mural, porque a pintura é senhora aparente. E eu estudei, fiz todo um estudo visual do ambiente, e diversas horas do dia, para ver o problema da luz, do sol, etc. E resolvi fazer esse desenho geométrico, que é baseado na geometria que existe em todos os edifícios aqui da praça. Quer dizer, uma arquitetura em cima de uma arquitetura. Agora, a minha característica na época, como é até hoje, sempre foi aquela de criar volumes virtuais, né? Então foi criado aí uma série de volumes, em cima, embaixo. E na ocasião houve até um fato engraçado, que o presidente da EMURB, o Manji, disse assim, e isso aí, um bêbado de uma vez, pensou que era uma marquise aquilo e estava chovendo. E ele foi se proteger da chuva e apanhou chuva. Claro que isso talvez não seja verdade, mas virou uma lenda e a lenda passa a ser verdade. A cidade tem me inspirado muito. De há uns 25 anos para cá, eu tenho realizado muita coisa que chamava de arte pública. A arquitetura da cidade, o planejamento da cidade, as praças da cidade, o que existe na cidade, com toda a sua geometria. Isso me inspira muito. O que eu como da cidade, o que eu imagino a cidade, o que eu vejo na cidade, eu devolvo em forma de elementos geométricos, de arte, de cores, do tipo de gênero. Quando eu era menino, eu morava na Praça da Sé, onde é, hoje em dia, a Praça da Sé, antigamente, tinha uma série de ruas e de casarios antigos, que o senhor Adhemar de Barro, de 1940, derrubou tudo numa semana. Mas a Praça da Sé, o bonde andando, pegar bonde andando, chocar bonde, como se dizia, andar na rua, andar pela cidade, ver os outdoors, ver os luminosos, principalmente a cidade à noite. A cidade da São Paulo à noite é belíssima. A gente está criando justamente, tentando anular a poluição que existe na cidade, essa grande liberdade que tem os comerciantes de colocar anúncios à vontade. Então, estamos limpando a cidade e pegando alguns locais e dando um certo toque de cor, que isso cria uma qualidade de vida muito melhor. Isso polui essa paisagem muito poluída que é São Paulo. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL